Música Prosseguindo o nosso Canta Rondônia pela Rede TV Rondônia, Sistema Google de Comunicação, SGC Mais uma vez, obrigado a vocês que fazem a audiência da Rede TV em todo o estado de Rondônia Prazerosamente, o Canta Rondônia recebe Montenegro e Boiadeiro Por causa de você viola, quem diz que me adora quer me abandonar Por ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito E olha, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela E você com o seu pontiado, tão apaixonado, foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão desse meu coração que ela quer lhe roubar E se ela for mesmo embora, é com você viola que eu vou ficar Viola, estou muito triste, mas a dor que existe você me consome Viola, em seu braço eu faço que enxume do amor que o ciúme vai levar embora Me prevejo a qualquer momento, esse amor ciumento nos deixa pra sempre E que Deus lá do céu me acompanhe e deixe que eu ame a viola somente E que Deus lá do céu me acompanhe e deixe que eu ame a viola somente Obrigado E aí, andando, fazendo Rondônia também, né? Fazendo também, essa música que cantamos agora é inclusive gravada aí no estado de Rondônia Mas precisamente lá na cidade de Vilhena E é um prazer poder estar cantando agora novamente Para os amigos de Rondônia através do seu programa Mais um portal aí para a gente, não só para nós, mas para os amigos aqui de Mato Grosso Divulgar o trabalho através do... Com certeza, a casa não é dos seis, mas a mesma coisa que não fosse, viu? Dizer que a Cuiabá, assim, está muito feliz em poder receber você na nossa cidade Muito obrigado, muito obrigado mesmo E levar esse programa maravilhoso que eu sei com grande sucesso lá em Rondônia Muito obrigado Fico feliz, fico feliz mesmo Essa próxima música como chama? O nosso amor terminou Terminou Essa música é linda, que feliz gravação de vocês Como diz meu amigo de Ivanei, é de vai mascar capim ao mesmo tempo Montenegro e boiadeiro no Canta Rondônia Essa não pode faltar O nosso amor terminou, Marvá Agora a gente quer ouvir todo mundo, vai Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Se o destino fiz assim Vamos o quê? Fomos tão felizes nesta jornada Mas nosso amor tão pouco durou Canta agora gente, vai Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós vai ficar Somente o adeus entre nós vai ficar Eu não tenho culpa de não te querer Que ninguém quer Esquecer o nosso passado Você não tem culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Sei que eu desci, fiz assim Fomos tão felizes nesta jornada Mas nosso amor tão pouco durou Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós é ficar Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós é ficar Me abrace bem forte mais uma vez Eu não quero te ver chorar Te ver chorar É, caceta da Montenegro e Boiadeiro Gente, obrigado pelo carinho, pela participação Quando estiver em Rondônia Estamos lá de portas abertas Tá bom, meus irmãos? Com certeza, obrigado Cleves, dizer que é um prazer muito grande Sempre estar aqui com você Como a gente já falou, estivemos lá em Porto Velho Fizemos um showzaço lá Estivemos na sua rádio também, fazendo E lá roda todo dia Isso, verdade Então obrigado de coração mesmo Seja bem-vindo à nossa terra Obrigado Obrigado, Cleves Deus abençoe Obrigado por ter vindo trazer Essa alegria de a gente poder levar a nossa música pra lá Em outubro a gente vai estar lá em Porto Velho novamente Um abraço a todos e obrigado mesmo pelo carinho Obrigado, obrigado Prazerosamente apresentamos pra vocês mais um Canta Rondônia Fale pros amigos Sábado que vem, às nove da manhã Estaremos de volta com a produção dela Dele Mídia, do meu amigo Toaiano, é clênio, né? E toda a sua equipe Até sábado, se Deus quiser Tchau, meu povo Não tá com nada Ela foi embora E eu tô solteirão Pensou que eu ia achar ruim Mas eu achei Foi bom Ela foi embora E eu tô solteirão Pensou que eu ia achar ruim Mas eu achei Foi bom Achei, foi bom Achei, foi bom Eu achei Foi bom Achei, foi bom Eu achei Foi bom